É isso aí, ouvintes da Difusora Orofino, você que está nos acompanhando também pelo nosso canal do YouTube e Facebook, mais uma edição aqui do programa Espaço Livre, e hoje estamos recebendo aqui o doutor Maurício Lemes de Carvalho, que por dois mandatos foi prefeito aqui da cidade de Orofino, e agora vai, já iniciou, já foi diplomado, e a partir do dia 1º de fevereiro vai iniciar os trabalhos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para mandato de deputado estadual. Doutor Maurício, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor, seja bem-vindo aqui no Espaço Livre. Obrigado, Rodolfo, obrigado, ouvintes da Rádio Difusora, um prazer imenso estar aqui, o local que eu estive por muitas vezes, trazendo sempre boas notícias para os ourofinenses e para o povo da região aqui do sul de Minas e do leste paulista. Muito obrigado. Doutor, só para relembrar o pessoal, o que que levou o senhor a essa eleição para deputado, a primeira eleição que o senhor entrou a nível estadual, e o senhor conseguiu, o que que levou o senhor a vencer, e o trabalho que foi feito nos anos que o senhor esteve à frente da Prefeitura de Orofino? Pois é, Rodolfo, como eu disse, eu estive aqui muitas vezes, falando, todas as vezes que eu vim aqui, era para falar do meu mandato de prefeito, quando eu era prefeito, e realmente foi um mandato forte. Nós trabalhamos com honradez, com seriedade, com afinco, e conseguimos sair bem avaliados. Eu fui eleito, melhor gestão de Minas Gerais, pela AMM, recebi prêmio em Belo Horizonte, então, realmente o nosso mandato foi forte. E o fato de eu ter saído bem avaliado, me deu o direito de sair candidato a deputado estadual. Resolvemos subir mais um degrau na carreira política, mesmo porque fui solicitado, mediante o povo, os eleitores da nossa região, não só de Orofino, como também das cidades vizinhas, para que eu representasse toda a região. Eu trabalhei para Orofino como prefeito. Como isso repercutiu em toda a região aqui do sul de Minas, os eleitores, os amigos das cidades vizinhas também pediram que eu fosse a deputado, entendendo que eu pudesse fazer um trabalho similar, não só em Orofino, mas em toda a região. Por isso, eu recebi esse incentivo dessa população regional. E como eu não sou de cruzar os braços, eu acho que enquanto a gente tem força, tem saúde, nós temos que trabalhar em pró da população, em pró da região. E eu estou aqui, então, hoje, como deputado eleito, pensando em fazer o melhor para trazer progressos e para trazer avanços para o sul de Minas Gerais. É, senhor, eu estou falando como prefeito, era mais a região aqui de Orofino, a cidade de Orofino. Agora é um âmbito mais regional. Qual é a expectativa do senhor no início desse mandato agora, a partir de 1º de fevereiro? E o que o senhor vai tentar trazer aí mais recursos para a nossa região? Pois é, em primeiro lugar, Rodolfo, eu já estive aqui logo depois das eleições, agradecendo a população pela votação expressiva que eu recebi. Mais uma vez, quero aproveitar esse microfone para agradecer a todos que entenderam e viram em mim uma pessoa trabalhadora e responsável. Essa é a minha característica, característica de trabalho, de seriedade. E não sou daqueles políticos que costumam enrolar, prometem tudo e não fazem muito. Então, eu não gosto disso, eu só prometo aquilo que realmente eu tenho certeza que eu vou realizar. O povo entendeu dessa forma e me honrou nas urnas. Eu fui, então, o deputado mais votado do Partido Novo, que é o partido do governador Zema. Então, foi o líder de votos do partido do governador. Nesse caso, então, me deixou muito satisfeito e muito honrado. E vou, então, trabalhar bastante. Você fez uma pergunta, quais são as minhas metas? Nós, pela primeira vez, estaremos exercendo um mandato no cargo legislativo. Eu sempre fui prefeito, executivo, então, ali a gente dava ordem, controlava o gasto público, controlava o funcionalismo e trazia e procurava empreender, empreender o máximo possível para trazer progresso para a nossa cidade, no caso, como prefeito. Agora, nós vamos trabalhar em várias frentes. Nós temos algumas metas. Para você entender, nós temos alguns projetos já sendo elaborados e temos que trabalhar principalmente para melhorar a infraestrutura da nossa região. Quando eu falo infraestrutura, eu não falo só de estradas, de rodovias, que são a necessidade maior. Essa é a primeira pauta, onde eu tenho que pegar com tudo e fazer com que as estradas se tornem trafegáveis, trazendo progresso. Eu já disse aqui de outra vez que uma estrada, uma rodovia ruim, ela afugenta o progresso, afugenta o turismo. Ela é sem estrada boa, você não tem saúde, você não tem turismo, você não tem progresso. Turista vem visitar a nossa cidade, gosta, acha bonito, as riquezas naturais, as antiguidades de ouro fino. Tem muita coisa interessante, a gastronomia daqui também avançou muito, mas ele avisa os parentes dele para não vir mais. Aqui é muito bonito, mas a estrada é perigosa. É uma rodovia da morte. Então, afugenta o turista. O progresso também, porque a indústria vem para cá. Eu tive, no meu caso, três indústrias que vieram, visitaram o ouro fino, gostaram da nossa lei de incentivo, gostaram do nosso distrito industrial novo, que nós montamos lá, onde era a antiga Asmec. Mas, na hora H, resolveram ir para outro lugar, justamente pelo caos que estava a nossa rodovia. Então, afugentou o progresso. E a saúde, a saúde nossa depende da alta complexidade. O nosso hospital é de média e baixa complexidade, das cidades vizinhas e de todos. Então, nós dependemos de Pouso Alegre, dependemos de Campinas, de Barreto, de São Paulo e de Belo Horizonte. Dependemos da alta complexidade. E, às vezes, é emergencial. Para você salvar uma vida, a pessoa tem que ir de maneira rápida e ser bem atendida com rapidez. A estrada ruim, a ambulância tem que ir devagar e, às vezes, estoura um penil e ela para, o passeio não chega ao destino. E, muitas vezes, você perde vidas. Então, por isso que eu digo que, sem estrada boa, você não tem saúde, não tem turismo, não tem progresso. Então, essa é a primeira pauta. É da infraestrutura. Só que, quando eu falo de infraestrutura, eu não falo só de rodovias, infraestrutura na saúde, infraestrutura nas escolas. Tem escolas que precisam de reformas, precisam de avanços. Tem hospitais que precisam de aparelhagem, precisam de reformas também. O atendimento pelo SUS existe no Brasil todo, mas a tabela do SUS está totalmente defasada. Ela não consegue cobrir as despesas que o hospital tem. Por isso que os hospitais todos estão sucateados, precisando de recursos. Então, quando eu digo trabalhar na infraestrutura, basicamente, nesses três itens. As escolas, a educação, a saúde e a infraestrutura de tráfego, de rodovias melhoradas, se Deus quiser. Doutor, agora, falando no âmbito político, claro, o senhor foi o candidato mais votado, obtendo 52.025 votos. É o candidato mais votado do partido novo, que é o partido do governador Romeu Zema. Só para o pessoal entender, isso na Assembleia Legislativa, o Zema pode chamar o senhor para uma base, alguma coisa assim, algum cargo na mesa diretora da Assembleia. Como é que funciona essa eleição a partir de agora? Pois é, o governador Zema, o Matheus Simões, que eu visse, os diretores maiores do governo, ficaram já meus amigos, nós tivemos várias reuniões. Eles contam, sim, comigo, não só pelo fato de ter sido mais votado do partido do governo, também pela nossa experiência na política de interior, na administração de prefeituras. Eu disse em uma entrevista que eu dei na Assembleia, na TV Assembleia, dizendo que seria talvez um pensamento da minha cabeça, que na realidade, que não é uma realidade, mas é uma coisa que a gente pensa às vezes, os deputados deveriam fazer, ser antes prefeito, porque a pessoa que é prefeita adquire uma experiência muito grande com a administração municipal. Muitas vezes o deputado destina uma emenda, uma verba para uma cidade menor, e às vezes aquela emenda não é o que o prefeito almeja, não é o que a cidade precisa. Às vezes vem o dinheiro para você reformar uma praça, na realidade a cidade está precisando de uma melhoria no hospital, é numa escola, é numa estrada, ou então na parte social, e na realidade a verba vem vinculada. Se você não fizer aquela praça, você tem que devolver o dinheiro, é vinculado. Então, por isso que os deputados teriam que ter um estágio como prefeito. É uma coisa da minha cabeça, mas eu até branquei lá com eles nesse sentido, essa experiência de prefeito bem avaliado e vai me ajudar muito. E o governador quer aproveitar a minha experiência, já conversou comigo várias vezes, não só ele, como toda assessoria dele, o vice-governador Matheus, que já esteve em Orofino aqui comigo na época da campanha, se tornou um grande amigo meu. Então eles fazem questão de contar comigo na base do governo. Eu vou ser um líder da base do governo. Nós estamos ajudando a articular a eleição da mesa diretora da Assembleia. Vai ser eleito dia 1º de fevereiro, talvez o dia 2, um novo presidente da Assembleia. E nós estamos trabalhando nesse sentido e atendendo o pedido do governador para que nós elejamos, se Deus quiser, que nós tenhamos um candidato único, mas fazendo acertos para ter um candidato que compõe a base do governo e seja do lado do governo. Eu disse na minha fala lá, estavam cerca de 50 deputados do almoço que nós fizemos a semana passada em Belo Horizonte. Então eles pediram que eu falasse e eu peguei o microfone e disse que a eleição acabou dia 2 de outubro. As rixas ficaram ali, aquelas rixas políticas terminaram no dia da eleição. Depois nós teríamos que ser amigos, nós teríamos que estar voltados para um bem comum. Qual que é o bem comum? É avanço do nosso Estado, melhoria para o nosso Estado. Então nós teríamos que compor a base do governo e ajudar o governo. Não adianta o governo puxar para frente e alguns deputados puxando para trás. Isso atrapalha a modernização e o progresso do Estado de Minas Gerais. Então nós temos que compor ainda mais um governo que foi eleito no primeiro turno. Um governo sério, humilde, um homem correto, que trabalha de maneira honesta. Então nós temos que tentar ajudá-lo a trazer os avanços que Minas Gerais precisa. O governo tem umas ideias excelentes. Eu gostei muito da pauta, do pensamento dele para essa gestão. Ele diz que colocou, ele fala com essas palavras, que colocou minas nos trilhos. Agora os avanços vão aparecer com mais nitidez. Porque até aqui ele pagou dívidas, dívidas de governos anteriores, inclusive dívidas com as prefeituras. Quando era o meu governo, o governador na época, quando era prefeito, governador na época, deixou de pagar direitos constitucionais, que são obrigatórios a serem repassados para as prefeituras. Esse dinheiro não veio para a prefeitura, para todas as prefeituras. Só para a Eurofina, eles ficaram devendo 12 milhões. É dinheiro do ICMS, que é imposto. O imposto arrecadado pelo governo de Minas, 75% fica com o governador, com o Estado. E 25% é dividido proporcionalmente para todas as 853 prefeituras. Então, o governo, ao invés de repassar os 25%, ele passava 10%, 12%, retinha o resto para ele. Então, isso é inconstitucional. O Zema já acabou de pagar. Com relação ao IPVA, por exemplo, o dinheiro do IPVA, 50% é do governo do Estado. 50% é repassado para as prefeituras. Só que o governo, na época, não repassava. Ao invés de ele ficar com 50%, ele ficava com 75%, 80%. E a prefeitura, então, sofria esse desgaste, essa falta de recursos da época. Mas, com tudo isso, nós conseguimos fazer um governo exemplar, que foi muito bem avaliado em todo o Estado. O dinheiro, mesmo com essa retirada do governo, o dinheiro vinha e sobrava. Nós fizemos centenas de obras, várias escolas, várias estradas, rodovias e muita coisa. Trabalhamos muito no social, melhoramos muito a saúde. A Santa Casa se tornou um hospital de média complexidade com a nossa ajuda. Mesmo assim, o dinheiro dava e sobrava. Mas, agora, nessa prefeitura atual, recebeu aquilo que foi retido do meu mandato. Graças a Deus, que assim o prefeito tem mais dinheiro do que eu tinha. Pode fazer mais do que eu fiz. A Sérgio falou a respeito do Zema, foi um dos poucos candidatos a governador que não apoiou nem o lado A, nem o lado B da campanha política, que foi claro ali, entre Lula e Bolsonaro. O senhor acha que, mesmo o Zema apoiando o Bolsonaro no segundo turno, com a eleição do Lula, o senhor acha que isso pode impactar em alguma coisa? Até porque vem lá de cima, dos deputados federais, para o Estado de Minas, impactar um pouco na Assembleia esse relacionamento? Ou você acha que o Zema vai ter, a partir de agora, um bom relacionamento com o Lula? Não, o Zema é uma pessoa inteligente e, como eu disse para você, pessoa correta, sensata. Para ele, a eleição terminou no dia 2 de outubro, dia 30 de novembro, ali o segundo turno. Então, terminou a eleição, é vida que segue, vamos trabalhar, esquece da disputa e da rixa eleitoral. Ele disse isso já por mais de uma vez, de público. No primeiro turno, ele ficou neutro, porque nós tínhamos no nosso partido um candidato. No segundo turno, ele foi Bolsonaro, justamente porque ele estava achando contra o fato do governo, que era do PT aqui em Minas, que reteve esses recursos das prefeituras e o Zema teve que pagar. Tirou o dinheiro agora do caixa do governo para pagar uma despesa que era do outro governador. Então, isso ele não gostava, preocupava com o governo do PT. Então, no segundo turno, ele foi contra o Lula, foi Bolsonaro. Mas acabou a eleição, acabou a rixa, acabou a briga. Vamos trabalhar para um Brasil melhor, para uma Minas melhor, para que as cidades melhorem. Devemos esquecer de rixa, de política, de ficar debatendo uma coisa antiga, a água que já passou, não tem como retornar. Então, ele, pelo contrário, já deu várias entrevistas dizendo que vai torcer para que o Lula faça um bom mandato e que ele não volte a fazer coisas erradas que ele fez na primeira gestão dele como presidente. Tem muita coisa errada, que inclusive o levou até o presídio, ele ficou cerca de dois anos preso. Eu acredito que com isso ele entendeu e aprendeu que a gente tem que agir sempre corretamente, com seriedade. Esse exemplo que o Lula, esse castigo que o Lula teve, vai ajudá-lo nesse governo. E nós vamos governar em parceria. Os direitos constitucionais, eles são obrigatórios por lei. Não tem como o governo federal reter. E, logicamente, se ele for amigo do governador, pode destinar alguma coisa a mais, alguma ajuda a mais. Isso, possivelmente, ele não vai fazer. Mas o dinheiro do ICMS de Minas, e mais os dinheiros que são devidos ao Estado constitucionalmente, dá para tocar o Estado, dá para promover muito avanço. E Minas, com certeza, vai ter um progresso muito grande. E eu tenho certeza que Minas vai se tornar, talvez, vai, pelo menos, aproximar do primeiro Estado, o Estado mais rico, que é o Estado de São Paulo. Então, Minas está entre os três mais fortes e, com certeza, vai melhorar. Especialmente porque o governador Zema, ele tem umas ideias muito boas. Uma que eu gostei e gosto, quando ele fala na reforma tributária, ele entende que os impostos no Brasil são muito altos. Nós temos que diminuir a carga de impostos. E eu já me coloquei à disposição para ajudar nesse projeto. Por que um carro lá nos Estados Unidos, um carro popular, vamos supor, um Gol, aqui no Brasil, custa R$ 60 mil, um carro novo, lá nos Estados Unidos custa R$ 30 mil? Porque a carga de impostos lá é menor. Então, os eletrodomésticos, todos os itens no Brasil custam caro, porque a carga tributária é muito alta. Ele tem a intenção de reduzir a carga tributária. Primeiro, ele falou que precisa enxugar a máquina, tentando privatizar algumas empresas, que às vezes são verdadeiros cabides de emprego. O deputado não entra, pede eleição, ele fica louco para arrumar um emprego. Às vezes, é o diretor da CEMIC, da Copasa e de outras tantas empresas, ganhando em R$ 60, R$ 80, R$ 100 mil. Quer dizer, então, isso virou cabide de emprego, essas empresas públicas. Então, o Zema tem a intenção de privatizar o máximo. A intenção dele é tocar. Acha que é a obrigação do Estado, a saúde, a educação e a segurança. Esses três itens são obrigatórios, o Estado tem que dar conta. O resto, se fosse privatizado, seria muito bom que a empresa privatizada dá lucro e melhora muito para o consumidor. É o caso da telefonia. Depois que privatizou, o telefone popularizou. Hoje, todo mundo tem telefone celular e a telefonia nossa vai muito bem, melhor do que muitos países do primeiro mundo. Então, ele acha isso aí. Diminuindo a carga tributária, o pessoal vai comprar mais. Compensa. Se diminui a carga de imposto, diminui um pouco da renda no início. Mas como a pessoa vai gastar mais, porque ficou mais barato aquele item, aquele eletrodoméstico, aquele carro, ele vai gastar mais. Então, compensa. Uma coisa compensa a outra. Vai ter mais produção, vai ter mais emprego, mais renda para o povo. Então, quando mexe, quando fala em carga, diminuição de carga tributária, eu fico muito satisfeito, que comunga com o meu pensamento. Enxugar a máquina e abaixar os impostos de Minas Gerais. E quem sabe depois o resto do Brasil vai seguindo o nosso exemplo. Doutor Maurício, na opinião do senhor, o que o senhor achou dos atos que aconteceram em Brasília no último domingo? Ah, eu achei um absurdo que são atos antidemocráticos. Eu, como eu disse a você já aqui nessa entrevista, por mais de uma vez, eu acho que a gente tem que aceitar a derrota. Eu acho que o Lula realmente deveria ser contestado quando se candidatou, quando ele lançou a candidatura, registrou a candidatura, o Lula deveria ter tido um movimento forte. Porque se ele tem um passado nebuloso, tem processos, tem comprovações de desvios, muitos ministros secretariados do ex-presidente, na época, tinham devolvido dinheiro através de delação, devolvido milhões e milhões. O cara não devolve uma coisa que é do bolso dele, ele devolve uma coisa que ele sorrupiou, que ele pegou. Tem gente que devolveu 100 milhões, outro devolveu 200 milhões, outro 80 milhões. Então, é dinheiro que ele pegou e estava sobrando, ele foi lá e devolveu. Então, comprovadamente, houve corrupção, houve desvio. Todo mundo sabe disso, isso é público e notório. Quando o Lula lançou a candidatura, o povo deveria, então, ter se rebelado. Falou, olha, a pessoa é ficha suja, o candidato é ficha suja. Não pode ser candidato. Todo mundo sabe que para ser candidato tem que ser ficha limpa. Eu, quando fui candidato, coloquei a minha papelada, meus documentos, eles analisaram com muita cautela, estava tudo certinho, aprovaram, ficha limpa, pode candidatar. Agora, como o outro que está cheio de processo, candidato, ninguém fala nada. Ali deveria ter sido feito um movimento para trocar o nome. Se ele é ficha suja, olha, arruma outro candidato que esse não pode, ele tem processo. Mas ninguém contestou na época certa. Agora, depois que o tribunal aceitou a candidatura dele, registrou a candidatura dele, ele foi para os debates, foi para a propaganda eleitoral, fez tudo certo e ganhou na urna e não foi comprovado desvio de votos lá na urna, se não foi fraudada a urna. Então, nós temos que aceitar e torcer para que ele faça um bom governo. As ideias dele são boas. Tudo que ele fala é certo, não ouvi ele falar nada assim de errado até aqui, não. Ele está querendo ajudar o povo mais carente e abaixar os preços das coisas da cesta básica, que é ajudar as pessoas que estão em dificuldade financeira com o Auxílio Brasil, no caso agora não é Auxílio Brasil, é novamente Bolsa Família. Então, isso tudo é correto. Você tem que ajudar realmente quem está em situação de vulnerabilidade. Agora, tomara que ele siga esses princípios que ele está dizendo e vamos torcer para que ele faça um bom mandato, principalmente um mandato de seriedade, sem desvios, e que ele não fique mandando dinheiro para países socialistas, no caso que ele mandava dinheiro para Cuba, para a África, para a Venezuela, tirando dinheiro aqui dos brasileiros, que aqui está difícil também, e mandando para o exterior, isso nós temos que vigiar. Como nós sabemos que ocorreu isso no outro mandato dele, principalmente os deputados federais, senadores, devem então ficarem de olho e evitar esses desvios que já ocorreram. Agora, as ideias dele são boas e ele ganhou na urna, nós temos que respeitar e assim que é a democracia. Então, eu sou contra esse vandalismo que aconteceu lá em Brasília. Tá certo, doutor Maurício, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Quero agradecer ao senhor mais uma vez pela presença aqui no programa Espaço Livre, a Difusora sempre à disposição. Deseja boa sorte ao senhor aí nessa nova caminhada a partir do dia 1º de fevereiro. Eu agradeço, Rodolfo, a oportunidade que a Rádio Difusora está me dando. E queria dizer para você que o meu sinônimo de doutor Maurício é trabalho, vou trabalhar, trabalhar forte. Como eu falei para você que a carência maior nossa são as rodovias, já foi feita a concessão, nós temos reunido frequentemente em Belo Horizonte falando dessas concessões. Inclusive, no último encontro que eu tive com o diretor do Departamento de Estrada de Rodagem do Estado, ele me diz que o dia 15 de fevereiro a concessionária assume a rodovia. Até lá, como já foi feita a licitação, o Estado está fazendo um quebra galho, um tapa-buraco aí mais ou menos, para ultrapassar esse período. Ele diz que depois que a concessionária assumir, ela tem um ano para fazer um novo asfalto. Quer dizer, uma nova pista não é nem recap, é refazer o asfalto, que está muito ruim, não cabe, só recap. Mas a mesma pista, da mesma largura, do jeito que está aí. Um ano. No segundo e terceiro ano, teria dois anos para fazer a terceira faixa, sinalização e praças de pedágio. São dois anos. E teria então mais dois anos seguintes para o melhoramento final, acabamento, com guarde-reios, as defensas em vários locais. Então, são cinco anos para ela concretizar essa rodovia. E depois a concessão perdura por 30 anos, que ela vai dar a manutenção e vai receber por isso durante os 30 anos. Então, ele falou que o contrato é esse, nós temos que respeitar e vamos cobrar. Eu estive lá e disse, você pode ir na rádio falar isso, isso e isso. Não falei até agora, não procurei a rádio, porque eu disse para eles o seguinte, o meu estilo é diferente. Esse negócio de ficar falando sem ter certeza, isso eu não faço. A hora que eu tiver certeza absoluta que as máquinas começarem a trabalhar, aí eu vou lá e vou falar para a população, porque senão eu vou passar vergonha. Eles me prometem, chega aqui eu dou o recado e de repente não fazem. Isso já aconteceu antes aqui, eu não quero que aconteça comigo. E outra coisa que eu ia dizer aqui, Rodolfo, a estrada é a minha prioridade maior. Se nos quatro anos de mandato, essa estrada não estiver terminada, pronta, do jeito que nós precisamos, com terceira faixa, o asfalto bom, sinalização perfeita, eu nunca mais serei candidato a deputado. Eu acho que eu vou brigar para isso e vou exigir, o governador sabe disso, quando eles conversam comigo, eles conversam já com certo cuidado e dizem, doutor Maurício, o contrato é esse, o senhor vai ajudar a fiscalizar. Tem muita gente pegando carona, gente que é de outra região, falando aqui da nossa rodovia. Quem está no meio da rodovia sou eu. Essa rodovia tem 90 quilômetros, eu estou mais ou menos no quilômetro 45, 50, no meio da rodovia. E eu atendi os pacientes, vítimas da rodovia a vida inteira. De Borda Mata para cá, até na divisa, quando eu tinha uma fratura, um acidentado, caía na minha mão, que eu era o único ortopedista aqui dessa região. De Borda da Mata para lá, ia para Pouso Alegre. Mas de Borda para Gavinha, ia para Ouro Fino. Então eu sei muito bem o que eu passei, o que a população passou com o sucateamento dessa rodovia por muitos anos. Então eu estou aí vestindo a camisa, na hora certa eu vou dar o recado aqui, quais os movimentos que estão sendo feitos, começar realmente os trabalhos. E como eu disse a você, falta repetir. Se nesse primeiro mandato meu não conseguir melhorar conforme eu quero que melhore, refaça a rodovia, eu jamais seria candidato. porque eu teria vergonha de voltar aqui e pedir o voto para a população. Então é isso aí, muito obrigado à Rádio Difusora, é um prazer imenso estar com você. E quantas vezes vocês quiserem ouvir alguma notícia nossa, estarei à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Maurício, e a você também que nos acompanhou pelas ondas do rádio, também pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. Continue com a programação da Difusora.